Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Toyota Hilux SW4 a diesel à venda a partir de R$19.000. Todos os anúncios são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Ana, como que eu faço então para entrar em contato com os vendedores, já que você não tem vínculo com nenhum deles. É muito simples. Eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo, na descrição, os links e é por lá que vocês conseguem as fotos e até mesmo o número dos vendedores. Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês. Nunca deixe o jantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém, se possível, o seu mecânico de confiança. E se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, é super importante a sua inscrição. Mais importante ainda é que vocês deixem bastante like, isso me motiva muito a trazer mais vídeos aqui para vocês. E claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite também, para que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários. E se possível, pessoal, fica até o final do vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? E é isso aí, e bora para os anúncios! Primeiro anúncio, temos uma Hilux, ano 94, ela está localizada no Rio Grande do Norte, corzinha preta, ela, pessoal, tem detalhes de uso, lembrando que aqui são todos os veículos usados, tá bom? Nenhum é novo, então inevitável que não tenha detalhes. Pelo preço, pessoal, assim, a parte de funelaria e pintura, claro que tem seus detalhes, mas não está tão ruim, mas pelo preço, eu aconselho vocês até perguntar para o dono, tá? sobre documentação ou mecânica, que ele não deixou claro nada aqui na descrição, ele diz que ele vende, né, uma Hilux, ano 94, e que ele aceita ofertas, mas ele não escreveu como que está a documentação e nem a mecânica, tá bom? Então, eu aconselho vocês a conversarem direitinho, e claro, sempre desconfie, tá bom? Num valor de R$19.000. Segundo anúncio, temos outra Toyota Hilux, ela está localizada no Rio de Janeiro, ela tem detalhes, tá bom, pessoal, de uso. Infelizmente, só temos essa foto, né, ele só postou essa foto, mas dá para ver, claro, que tem detalhes de funelaria, de pintura, tem alguns arranhões também aí pelo veículo, mas enfim, não temos mais fotos, aconselho vocês também, tá? A pedirem mais fotos para o dono, caso você se interesse. Bom, na descrição ele fala que ele aceita trocas, que a mecânica é boa, pneus 90%, pintura com algumas marcas de desgaste, interior ele fala que está a 70%, ele fala que é um carro antigo, a diesel, né, 2.8. E é isso, num valor de R$25.000. Terceiro anúncio, temos outra Toyota Hilux, ano 93, ela está localizada no Rio Grande do Norte, bom, pelas fotos aqui, pessoal, ela está super conservada, está super bonita também, assim como os pneus, interiorzinho aí do veículo, né, o volante e o painel estão bons, os bancos de couro, me parece que estão conservados, né, tem que realmente pedir mais fotos para ele, mas no geralzão, me parece que ela está muito boa, tem que ver, claro, pessoalmente também, né, pessoal, porque por foto pode ser uma coisa, achei que pessoalmente a gente consegue já enxergar melhor, né, os detalhes que tem para fazer. Na descrição ele comenta que ele aceita trocas, que é um excelente carro 4x4, a diesel, carro muito forte, e ele fala que o ar-condicionado não está funcionando, num valor de R$32.000. Quarto anúncio, temos outra Toyota Hilux, na SW4, ano 95, ela está localizada na região de Belém, no Pará, corizinha vinho, bom, essas fotos aqui, pessoal, me parece que ela está super conservada, tá, a pintura está boa, pneus também, não temos fotos da parte do interior do veículo, né, para a gente ver como que está, em questão de bancos e tal, né, aquele papo de sempre, mas na descrição, né, ele comenta que ele não aceita trocas, que a documentação está ok, que ele vende aí uma SW4 conservada, feito a suspensão recentemente. Lembrando, pessoal, não tenho vínculo aqui com nenhum vendedor, tá bom, então peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas que eu deixo para vocês, nunca deixe ir adiantado, verifique o lugar que vocês forem ir visitar o veículo, se possível, o lugar de dia, é, um lugar de dia não, né, que esteja de dia, né, um lugar movimentado também, claro, sempre levando alguém de confiança, é, seu mecânico, um amigo, um parente, para estar auxiliando vocês aí, né, ajudando, super importante. Bom, num valor de R$34.000. Quinto anúncio, temos mais uma Toyota Hilux SW4, ela é 4x4, ela está localizada em Teresina, no Piauí, corzinha preta, só temos essas duas fotos, né, para a gente avaliar, me parece que ela está super conservada, a pintura está boa, pneus também, não encontrei detalhes aí de batidas, ferrugens ou arranhões, né, que seja, mas também não temos foto do interiorzinho dela, na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que a documentação está ok, e que ele vende uma Toyota Hilux SW4 automática, 4x4, num valor de R$35.000. Sexto anúncio, temos uma Hilux, ano 93, ela está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, é, ela está muito bacana, a pintura está excelente, na verdade, pessoal, assim, a gente não tem fotos, é, dela inteira, né, ele colocou aí as fotos pela metade, só tirou de um, de um lado só, não tirou do outro, enfim, mas analisando aqui, né, por essas fotos, está muito boa, interiorzinho do veículo me parece também, né, que estão bem conservados, as partes dos bancos aí, enfim, o do passageiro está um pouquinho rasgado, mas realmente pouca coisa, e na descrição ele comenta que, deixa eu ver aqui para vocês, ele aceita trocas, que ele vende uma Hilux, né, Toyota SW4, ano 93, a diesel, muito conservada, pneus bons, lata lisa, interior impecável, reduzida, é uma Toyota sem comentários, ele coloca. Ele fala também que ele troca um carro acima de 2012, tá bom? Documento ok, recibo novo, só transferir, e que para mais informações, ele pede que vocês entrem em contato com ele, num valor de 35 mil reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma última Hilux, ela é do ano de 94, está localizada em São Paulo, corzinha azul, tá muito bacana, na descrição, pessoal, ele fala aí os detalhes que tem para fazer, tá bom? Mas como eu disse aqui, né, é para vocês terem uma ideia, por foto, parece que está perfeita, né? Assim, a pintura está ótima, pneus também, interiorzinho também está impecável, mas na descrição ele já comentou aqui que tem alguns detalhes para fazer, tá? Ele comenta que vende, né, primeiramente ele aceita troca, ele vende também uma caminhonete zera, detalhes de pintura no teto e capô, pois não é um carro do ano, e por foto realmente parece que está muito bom, né? E por isso que também é importante, eu sempre falo aqui para vocês, veja o veículo por foto, mas também, se possível, né, veja pessoalmente, porque isso muda muita coisa. Ele fala, enfim, né, continuando aqui, a tração é 4x4, diferencial nas dianteiras, motor maçarico, 2.8 a diesel, não é turbinada, completa, argelando como um carro 2023, lacrada de frente à traseira, nunca bateu, ele fala que tem o manual, né, e chave reserva também. E é isso, num valor de 36 mil reais. E bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? É muito importante a sua inscrição, mas é importante ainda que você deixe muito like, dá muito joinha aí, isso me motiva muito a trazer mais vídeos para vocês, e claro, deixe também bastante comentário, se possível o nome da sua cidade, eu quero muito saber, um bom dia, boa tarde ou boa noite também, né, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Comente também o que você acha aí, né, da Relux SW4, se é um bom veículo, se não é. Bom, enfim, deixe sua opinião aqui embaixo também sobre o veículo. E é isso, pessoal, muito obrigada aí ao pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Obrigada também ao pessoal que está sempre aqui comigo, né, interagindo, comentando. E se você é novo aqui no canal, pessoal, e ainda não sabe, eu tenho mais outros dois canais, além desse, tá bom? O Ana Caminhões e o Ana... Peraí, qual que é esse canal mesmo, pessoal? O Chilisados? Me deu um bug aqui. É, bom, voltando, recapitulando. Eu tenho mais outros dois canais, o Ana Caminhões e o Ana Autos também, tá? O Ana Autos é meu canal principal. Lá eu apareço, né, um pouco mais dinâmico e tal, sempre interajo com vocês também, mandando um abraço no final do vídeo, enfim. Então, por favor, te convido também lá, tá bom? Curtir, comentar, se inscrever, você será muito bem-vindo. E é isso, pessoal, muito obrigada. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!